Estamos aqui com o deputado Ângelo Almeida que está se fazendo presente aqui nessa inauguração de mais uma obra do prefeito de Erivaldo aqui no município de Irará. Deputado, o senhor se faz presente vendo essa obra, o que é que o senhor está achando de tudo isso? Eu quero abraçar a todos os internautas, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui presente com esse povo amigo, homens e mulheres, que prestigiam um prefeito que é respeitado na Bahia inteira. Erivaldo é um exemplo para todos nós de como deve se fazer política pública. Você vê que são poucos os prefeitos que pegam a obra que não foi concluída pelo gestor e nos dez primeiros meses do seu governo ele já entrega com a qualidade que está entregando. Erivaldo é um político diferenciado, é um cidadão diferenciado. Eu tenho uma felicidade enorme de poder, ombriado com ele, fazer política, buscando sempre servir a comunidade que é com interesse. Quem está na política, existem dois tipos de gente. Tem aquela que gosta de se envolver com coisas pessoais, mas tem aqueles como o Erivaldo que se envolvem com a política para atender as pessoas, servir a sociedade. Portanto, uma felicidade enorme de estar aqui com ele, com o povo de Ará, homens e mulheres, fazendo entrega de equipamento que vai, sem sombra nenhuma de dúvida, fazer a juventude mais antenada, mais articulada. A praça é um lugar importante, porque a casa é um lugar de você dormir, se alimentar, de você conviver com a família, estudar. A praça é um lugar de você conhecer pessoas. Uma praça esportiva como essa é um lugar que quantas pessoas vão namorar a partir de encontros aqui, quantos amigos e amizades serão feitas a partir de um ambiente saudável como esse. Portanto, eu fico muito feliz de estar aqui. Pois é, deputado, o senhor é um dos representantes aqui do município de Irará, e evidentemente que o senhor tem alguns projetos futuros para aqui, para o nosso município, que é tão carente de tantas as coisas, município pobre, e com essa pandemia, então, ficou mais pobre ainda. O senhor poderia, assim, adiantar alguma coisa de bom que o senhor está trazendo? Poderá vir no futuro trazer, deputado? Olha, ainda que em pouco tempo eu já consegui trazer dois tratores completos, equipamentos completos, para entregar a Queirará através da solicitação do nosso amigo, o Delivaldo Pinto. Trouxemos também, já no início, fizemos um apelo ao governo, porque estava sendo reformado o hospital, e a minha querida amiga, secretária de saúde, excelente gestora de saúde, Ana Pinto, me solicitou, e eu consegui, graças a Deus, trazer um aparelho de raio-x de última geração, de 500 amperes, para Irará. É óbvio que aqui nós temos muito a fazer ainda, são dez meses de gestão de Delivaldo, o governo do Henrique Costa vem fazendo uma transformação na agricultura familiar do estado da Bahia. Irará é um município que tem uma agricultura familiar forte, povo trabalhador da zona rural, e nós estamos com bons projetos junto com ele. Espero que a gente possa avançar, no sentido de continuar contribuindo com o governo Delivaldo, porque sabemos que tudo que nós fizermos aqui será pouco, para o muito, que o povo de Irará precisa. É evidente que a gente não pode aqui fazer promessas que não possam ser cumpridas. O que importa é a vontade de fazer, o engajamento junto com o prefeito, sobretudo, sempre que provocado, estar junto com ele, na secretaria, junto com o governador, tivemos audiência com o governador já, temos aí algumas novidades para saírem, e algumas reformas, inclusive calçamentos que estão para ser feitos. Vamos esperar o governador chegar aqui, que não vai demorar para fazer esses anúncios. Mas estou muito feliz com a oportunidade de estar, volto a repetir aqui, no momento da minha vida política, ter um prefeito como Delivaldo ao nosso lado. Tá bom, deputado. Muito obrigado aí pela sua gentileza, nos ceder essa entrevista. Muito e desejo que Deus ilumine a todos nós, e que Delivaldo e a sua equipe possam superar as adversidades, todas as dificuldades que encontraram no município inadimplente, e que eu estou ao lado dele, acompanhando a luta que tem sido feita para colocar a situação de Irará, regularizando a questão de Irará, e para que a gente possa superar essas adversidades e trazer sempre bem-estar, infraestrutura e condições melhores para o povo dessa terra, esse povo tão querido, berço da cultura da nossa região. Pois é, muito obrigado, deputado. Vamos agora falar com mais pessoas daqui. Obrigado, deputado. Meu nome é Luma Beatriz, e eu acho que realmente essa quadra aqui já estava sendo esperada pelos cidadãos há muito tempo, e agora que o prefeito Delivaldo conseguiu fazer essa reinauguração da praça, está sendo realmente muito bonito para tanto nós cidadãos, quanto para, na verdade, todas as pessoas, e estamos gostando muito porque às vezes a gente procurava alguma quadra para jogar os nossos esportes e a gente tinha um pouco de dificuldade em encontrar, ou então não encontrava uma quadra, por exemplo, como essa, com tanta qualidade. E agora a gente encontrou essa quadra, e dentre vários outros locais que tem aqui para fazer esporte, e entre várias outras coisas que eles propuseram para a gente também, eu estou achando realmente muito legal. Então agora você está mais à vontade para jogar, né, fazer o esporte aqui. O que você costuma fazer agora, claro que você vem para aqui, mas antes você fazia onde? A gente fazia lá na ABB, porque a proposta da professora Conceição, que ela estava lá organizando as coisas, e aí ela passou essa proposta para a gente ir lá para a ABB, mas agora eu acho que a gente já vai ter um novo espaço. Pois é, aí quantos dias na semana você pratica o esporte? Dois a três dias. Tá bom, muito obrigado aí pela sua gentileza para nós ceder a entrevista, tá bom? Valeu, obrigado.